Manhã de quarta-feira, dia 28, aqui no município de Rolim de Moura, mais um acidente de trânsito envolvendo dois veículos aqui na avenida 25 de agosto, no cruzamento da avenida 25 de agosto, com a rua Barão de Melgaço. Dois veículos acabaram se chocando, de acordo com as informações, essa amaroque que está aqui logo à frente, vinha subindo aqui pela 25, sentido a Nova Brasilândia do Oeste. Já o Fiorino aqui, seguia pela rua Barão de Melgaço, sentido ao cemitério, e acabaram se chocando aqui neste cruzamento. O motorista da Amaroque, na tentativa de evitar o acidente, acabou freando o carro e ele acabou ficando nessa posição aqui. Por sorte, o motorista da Amaroque não se machucou, apenas dando os materiais. Logo à frente aqui, está o Fiorino, e como a gente vai mostrar para você, a situação que ficou à frente do veículo com a pancada, realmente foi um impacto muito forte, e à frente do Fiorino ficou praticamente toda destruída, como vocês estão acompanhando as imagens. Por sorte também, o motorista não se machucou. Nesse acidente, aqui nesse cruzamento, foram apenas danos materiais, não foi preciso até então acionar o corpo de bombeiros. Apenas a polícia militar que está aqui, e também a CONTRAN, para sinalizar aqui o acidente e para controlar o trânsito. Agora, a perícia criminal é que vai dizer quem estava errado neste acidente, aqui no município de Rolim de Moura. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.